Itam de Exu Conta um Itam que quando Olorun criou o mundo, Exu foi o primeiro a ter a permissão de pisar na terra. Sendo assim Exu se espalhou pelo mundo se tornando o caminho. Oxalá foi incumbido de criar a humanidade. Moldava corpos de barro e Nanã assava nas forjas de Ogum e quem prendia as almas aos corpos com magia era Exu. Durante muito tempo os humanos vinham homenagear Oxalá mas toda vez que chegavam, Oxalá tinha que parar o seu trabalho e isso acabava o atrasando. Exu, vendo que Oxalá se atrasava toda vez que tinha que receber sua oferenda, resolveu ficar no caminho dos humanos, onde ele pegava as oferendas e levava até Oxalá. Oxalá ficou grato a Exu pela ajuda e anos de companheirismo, sendo assim instituiu que toda encruzilhada seria ponto de encontro de Exu e que antes de fazer qualquer oferenda para qualquer orixá deve-se primeiro realizar a oferenda de Exu. Oxalá ficou grato a Exu.